Eu tenho coragem do seu beijo na minha boca Você deu sol de coração, eu tô no meu lugar A minha saudade já tinha tomado um mundo na vida Manizando os valores da sua vida Eu tô com a demanda de perdição Pensei que parei no seu pochão Chego apaixonado e saio arrependido A mambo do céu não me dá perdido Eu tô com a demanda de perdição Pensei que parei no seu pochão Chego apaixonado e saio arrependido A mambo do céu não me dá perdido Se a gente gosta desse versículo Chego apaixonado e saio arrependido A mambo do céu não me dá perdido 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 A mambo do céu não me dá perdido